Música Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje nós estamos em boa tarde Boa tarde na paz do Senhor, para os irmãos, para os criadores Para os camaricultores, parceiros A paz do Senhor Eu vou colocar uma farinhadinha É a hora que eu mais gosto de ver as fêmeas tratarem dos filhotes Vocês acompanhem Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ NADA ME TEM FALTAR NÃO TEMAS NÃO TEMAS PROCURA NO GOOGLE QUANTAS VEZES NÃO TEMAS TEM NA BÍBLIA E VAI FICAR BOO A PALAVRA DE HOJE NÃO TEMAS O QUE VAI ADIANTAR QUE EU VIVER TEMEROSO QUE EU VIVER ANSIOSO COM ALGUMA COISA QUE FALARAM COISA QUE VAMO FAZER UMA COISA TEMMA DEUS SÓ GENTE TEMMA DEUS QUE ELE É O ÚNICO GIGANTE QUE EU CONHEÇO PORQUE O RESTO NÃO É GIGANTE É SÓ DEUS AH, MAS O GIGANTE NÃO O GIGANTE É DEUS O MAIOR QUE TODOS QUE TUDO ESSE É O MEU GIGANTE O GIGANTE TERRESTRE DEUS USE O MENOR DOS HOMENS DAVI TINHA APROXIMADAMENTE 1 METO E SESSENTA ABATEU UM HOMEM DE APROXIMADAMENTE 3 METO DE ALTURA A ESPADA DELE TINHA 1 METO E SETETTA E5 PESAVA NÃO TINHA 1 METRO E NOVENTA E PESAVA 170 KILO A ESPADA UMA COISA ASSIM? OLHA EU TÃO ENVERDENDO A ESPADA DE DAVI TINHA ESSE MESMO É, TINHA APROXIMADAMENTE 1 METRO E SETETTA E5 É O METRO É ISSO AÍ A ESPADA DE GOLIAS O GIGANTE GOLIAS DE 1 METRO E SETETETA E5 APROXIMADAMENTE AI CÊ VE O TAMBRE DA ESPADA DO GIGANTE DEUS USOU UMA PEDRINHA PARA DERRUBAR AQUEL GIGANTE AOS OLHOS DOS HOMENS MAS O GIGANTE PRA MIM É SÓ DEUS ESSE É O MEU DEUS QUE USAM O HOMENS DE 1 METRO E SESSENTA MIRRADO FRANZIDINHO PARA DERRUBAR O GIGANTE MAS NA VIDA DESSE BAIXINHO CHAMADO DAVI DE 1 METRO E SESSENTA TINHA UM DEUS GIGANTE GIGANTE QUE DESTRUIU AQUELES QUE NENHUM TIA CORAGE DE ENFRENTAR MAS DAVI FOI E FALOU QUE ELE LUTA COM ESPADA COM ESPADA COM ARMADURA MAS EU VOU COM MEU DEUS EU VOU COM MEU DEUS EU VOU FICANDO POR AQUI JÁ VOU AGRADECENDO A TODOS QUE ESTÃO ASSISTINDO ESSE VÍDEO E FICA AQUI O RECADO NÃO FAÇA DO SEU PROBLEMA O GIGANTE NÃO FAÇA DO SEU O MAL DO QUE ESTÁ TE AFLIGINDO O SEU GIGANTE FAÇA DE DEUS O SEU GIGANTE ELE TE DARÁ FORÇA PARA DESTRUIR TODO O MAL QUE ESTÁ TE AFLIGINDO PORQUE GIGANTE É O MEU DEUS E ESSA É A PALAVRA DE HOJE VAMOS ROMPER AS BARREIRAS VAMOS CONFIAR EM DEUS VAMOS CONFIAR EM DEUS NÃO É NADA EU FAÇA ISSO AQUI POR AMOR NÃO É POR DINHEIRO NÃO É POR NADA EU JUNTO O PÁSSARO QUE EU AMO A PALAVRA DE DEUS QUE EU ADORO A MINHA FAMÍLIA O MEU LAR E PROCURO PASSAR UMA MENSAGEM DE APOIO UMA MENSAGEM DE LEVANTE DE ÂNIMO QUE É O QUE O ZIRVÃO PRECISA UM AJUDANDO OU DEUS ABENÇOE FUI VALEU FUI ,